E aí galera, beleza manos? Eu sou o GQ e estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês de mais Summer Car. Então se você curte o canal, mano, se gosta aqui de mim, velho, deixa o like no vídeo, velho, e se inscreva se você não for inscrito, mano. São três vídeos diários de domingo a domingo, fi, não tem férias não, rapaz. E manos, tem um recadinho muito importante pra dar pra vocês que vai mudar totalmente a minha rotina de trabalho. Pra quem não sabe, eu fui convidado pela StreamCraft pra começar a fazer lives lá na plataforma, tá ligado? O meu canalzinho vai estar aqui na descrição e amanhã mesmo eu vou começar a fazer as lives, velho, por volta aí das 7 horas da noite, tá ligado? Então manos, vai lá, começa a me seguir, você pode usar a sua própria conta do Google aí pra me seguir, velho. E manos, amanhã vai rolar sorteios e eu vou jogar vários games aí com vocês, beleza? Então, primeiro link na descrição, segue o meu canal lá, tiozão, que mano, as lives vão ser muito pesadas, tranquilo? E galera, seguinte, vamos agora para o conteúdo do vídeo, meu parça. Manos, vocês se lembram aí que eu comentei com vocês que eu tenho agora uns contatinhos aí russos, né, fi? Pra quem não sabe, galera, os melhores mods aqui pro My Summer Car são os mods russos, velho. Por quê? Porque tem muito criador, tá ligado? Aqui no Brasil tem o quê? 4, 5 criadores que eu conheço, só que os caras estão meio parados aí, tá ligado? Então, nós temos que recorrer aí a outros modders, velho. E galera, tem um novo carro aqui que substitui o Satsuma, que se chama Priora, mano. E ó, é um carrinho muito bonito, velho, é um carrinho 4 portas. Aqui estão as rodas dele, ó. Vou dar uma pintadinha aqui pra eu poder colocar. Quer ver que acabou a tinta, mano? Ué, por que aquilo tá pintando, fi? Pera aí, vai pintar agora. Caraca, mano. Não tava pintando não, fi. Ah, agora acabou o spray, mano. Ai, Deus. Só deu pra pintar uma roda, velho. E vocês devem estar se perguntando, mas GQ, cadê o carro? Galera, o carro tá lá no mecânico, velho. Porque é um carro novo, tá ligado? Só que eu deixei lá no fleta, lá, pra ele fazer uma revisão, né? Trocar o óleo, tá ligado? Trocar a pastilha de freio. Essas paradas aí. E o que acontece? O carro tá na fixa, mano. Então, vocês já estão ligados do jeito que a gente vai andar, né, ó. Vou colocar as rodas aqui no carro. Porque o carro aí está com as rodas do Satsuma. Porque na troca aí, fi, o carro ficou com as rodas do Satsuma. Deixa eu levar o macaquinho aqui. Pra poder colocar essas rodas do próprio carro, que são mais bonitas, né? Cadê o macaco? Tá aqui, ó. O fi é da mãe. Vamos lá, fi. Deixa eu colocar aqui na vanzinha, ó. Beleza. Só que antes, provavelmente, eu vou ter que passar lá na cidade, mano. Pra poder comprar um sprayzinho. Só pra poder pintar a roda de laranja, mano. Porque o carro é preto. E a rodinha laranja vai combinar mais. Oxi. A vanzinha tava ligada já, mano. Que fita, hein. E hoje que eu ia conseguir testar aqui a física da chuva no para-brisa, o que que acontece? Tá sem para-brisa o carro, mano. É uma sorte, né? Ah, mas a chuva já parou também, ó. Nem ia dar mesmo, fi. É só eu falar dessa chuva que ela para de chover, mano. Certeza. Vambora, fi. Vambora que o caminho é longo, hein. A vanzinha tá no toque do Goiás aqui, mano. E eu quero pintar essas rodinhas de laranja, velho. Então hoje a gente vai dar um rolê. O que que vai acontecer? Vou partir daqui pra cidade. Eu acho que eu vou por esse caminho aqui, mano, ó. Eu acho que é bem mais rápido, tá ligado? Vou lá na cidade. Vou comprar os sprays laranjas pra pintar a roda. E de lá nós vamos pro mecânico buscar a carroça lá. Beleza? Então vai dar um pouquinho de trabalho aí, galera, mas vai valer a pena, mano. O carrinho é da hora e vocês vão gostar. Mas é uma carroça. Mas é da hora, tá ligado? E, ó, daqui a gente já corta aqui pra pista. Pra gente poder chegar na city, mano. Se a gente continuasse reto aqui, iria chegar na cidade. Só que nós iríamos sair mais ou menos perto do pier, galera. Que fica ali perto dos apartamentos ali, ó. Nossa, mano. Que rampada que eu dei, filho. Beleza? Vamos sair aqui. Beleza, saímos na pista. Beleza. Graças a Deus, velho. Não tem blitz. Eu tô cansado de pegar blitz nesse jogo. Cadê o macaquinho, velho? Tá ali, tá ali. Nossa, deixa eu colocar o cinto, né? Tudo pode acontecer nesses 200 metros aqui até a cidade, filho. Baixar um pouquinho o farol. Eita, tô dando seta, mano. Certeza, velho. Eu não consigo nem controlar os botões do jogo, filho. Eita, tá dando seta de novo. Ih, como é que desliga? Aí. Que certeza, mano. 50 anos de jogo e eu não sei jogar, velho. É isso aí, mano. Tem que esgrelar o motor mesmo, ó. Não tô nem aí, filho. Motorzinho da van não quebra mesmo. Agora, se quebrasse aí, eu já teria que tratar de um modo meio diferente, mano. Mas enquanto o motor não quebra, filho, ó. Você pode tá aqui e engatar a primeirona, ó. Que a bichona fica viva, mano. A única coisa que eu vou fazer vai ser puxar o freio de mão. Tirar o cinto, né? Senão eu não consigo descer. Nossa, tá chovendo, hein? Vou comprar o sprayzinho laranja, ó. E aí? Coche-coche aí, filho. De boa, mano? Ah, tá aí no negócio, tem que pintar mais velho, cara. Ah! Montado de solução, velho. Vou pegar o sprayzinho aqui. Eu já vou pintar a roda aqui dentro mesmo, mano. Não tem perigo de pintar a vanzinha, não. Beleza. Não funciona aqui dentro. Aí sim, hein? Vamos tirar aqui as rodas, então. Tem que pintar aqui do lado de fora, ó. Uma já foi. Aqui a outra. Beleza. Vamos pintar essa. Beleza, galera. Só colocar agora. Mais essa. Partiu, então. Buscar o carro. E, mano, a chuva aqui tá um pouquinho mais forte, velho. Deu uma leve aumentada. Só que, provavelmente, não vai me impedir muito de correr aqui, velho. Deixa eu ligar o farol novamente, ó. As rodas já estão aqui atrás. Todas devidamente pintadas aí. Mano, eu tô até vendo, velho. Nosso carro vai ficar show, filho. Vai ficar lindo demais, rapaz. Vamos aqui, ó. Continuar na estradinha. Bem de boa. Tá ligado? Dando aquela controlada nervosa, ó. Ah, velho. Eu queria muito testar o para-brisa, mano. Só que não vai dar, né, tio? Infelizmente, mano. Não vai dar aí por causa da chuva, mas... Quer dizer, por causa que não tem para-brisa, né? Caraca, eu tava esperando tanto por uma chuva. Quando chove, não tem para-brisa. Certeza, mano. Assim que é bom, né, filho? Quanto mais, melhor, mano. É, as coisas fugiram um pouco do controle aqui, mano. Fui colocar meu fone aqui e bati, velho. Beleza. E olha só, pra quem não percebeu, mano. O meu vidro tá insufilmado, filho, ó. G5 aqui, ó. O negócio é 5% de visibilidade, mano. Você não vê nada, filho. Teoricamente, você não deveria ver de fora, né, mano? Mas de dentro pra fora também não tá dando pra ver. Eu coloquei errado. Eita. Calma aí, vanzinha. Tá difícil pilotar a bichinha. Será que rampa? Moleque! Nossa! O que aconteceu, velho? Vai entender. Tô tentando entender o que aconteceu ainda, filho. E olha lá o carrinho, rapaziada. O Priora, mano. Rebaixadinho, ó. Vou até desligar aqui a minha carroça, mano. Tirar o cinto, né, mano? Eu sempre tenho problema com esse cinto. Eu sempre fico preso, ó. E olha só, galera. Que carro bonito, velho. Quatro portas, ó. Rebaixadão. Todo aqui cheio de colantinho, ó. E olha o interior, mano. Painelzinho. Os bancos traseiros estão faltando, porque eu tirei pra deixar ele com esses bancos esportivos aqui. E em breve eu vou colocar a gaiolinha, mano. Se liga só. Painelzão todo funcional. Tem nitro. Mano, o carro tá demais. O que eu vou fazer primeiro? Vou colocar as rodas originais do carro, né, mano? Pra dar aquela embelezada. Vamos lá. Eu sempre tenho problema pra usar o macaco aqui, velho. Mas hoje eu vou usar do jeito certo. Beleza. Da última vez eu tô falando, nossa, por que esse macaco não sobe? Tava usando o bichinho de cabeça pra baixo. Acontece nas melhores famílias, né, mano? O carro tá levantando, ó. Como é suspensão fixa, mano, se eu coloco aqui bem no centro do carro, levanto os dois lá. Eita, velho. Eu esqueci a caixinha de ferramenta, mano. Ah, velho. Deixa eu ver se tem algum aqui no fletário, mano. Tenha, por favor. Ah, velho. Que terra, terra o quê? Isso não tá vendo que eu... Nossa, mano. Vamos lá buscar, vai. Caramba, mano. Beleza, galera. Cheguei aqui. Graças a Deus eu não precisei vir dirigindo até aqui porque eu tenho o mod do teleporte, tá ligado? Ele teleporta eu aqui no pierzinho, mano. Velho, salva muito minha vida, velho. Nossa, mano. Deu até um alívio na hora que eu lembrei. Vamos lá na casa, então. Pegar a caixinha de ferramenta e voltar pro fleta lá pra gente colocar as rodas no carro, beleza? Beleza. Teleporte concluído. Aconselho muito a usar esse mod de teleporte, velho. Por quê? Acredite, mano. Ele te salva aí nas piores horas. Vamos aqui tirar as rodas, então. Peraí que isso aqui é pra desapertar, filho. Beleza. Tomara que não bugue, velho. Eu tô torcendo pra não bugar, mano. Beleza. E olha que da hora, velho. Tem até aqui a... Como que é o nome dessa parada, mano? Não é pinça, velho. É a pinça, né? Pincinha vermelhinha aqui, ó. Olha que coisa bonita. Faz parte do mod, mano. Top, né? Vamos aqui tirar. Se tivesse uma da... Da Bremo, filho. Cê é louca, mano. E aí, parafuso? Tá me tirando, filho? Ai, não. Ah, carro. Quase que ele cai do macaco, velho. É justamente esses bugs aí que eu falo pra vocês, mano. Que me deixam irritado. E fala aí se não vai combinar rodinha laranja com o carro preto, ó. Só que esses pneus aqui não estão lá aquelas coisas, hein. Deixa eu ver se tem que apertar. Nem precisa, já tá apertadinho, ó. Tá ligado? Eu iria curtir mais se fosse um pneu aí com um perfil um pouquinho mais baixo, né, mano? Será que não vai ficar meio balão, não? Nossa, mano. Nem mais, nem menos, filho. Tá ótimo. Olha a traseira, velho. Para a lama engoliu a roda. Nossa, mano. Na moral, velho. Eu curti muito o pneu laranja. Pneu não. A roda, né? O pneu é preto. Mas, mano. Tá lindo demais, velho. Deixa eu só tirar desse lado agora. Que a gente vai dar aquele rolezão chave com o carro, ó. Eu não sei dizer, galera. Mas eu acho que esse aro aqui... O aro que tá lá... Provavelmente não é 17. Deve ser um aro 15 aí. Vamos dar outra conferida. Não, não é aro 17 nem ferrando, filho. Deve ser aro 15 mesmo. Com um pneuzinho... Com um perfilzinho um pouquinho mais baixo. Aí. Outra rodinha. E ele tem um porta-mala bem espaçoso, ó. Deixa eu mostrar pra vocês também. Mostrar aqui com todos os detalhes. Ah, não! Quase. Ó. Olha o tamanho do porta-mala, filho. Cabe eu e mais umas 5 pessoas aqui dentro, filho. O negócio é grande, velho. Falando, filho. Esse lado aprior aqui, mano. O carrinho é bonito demais, ó. Ai, meu Deus. Pra que que eu fui arremessar a roda? O carrinho tava perfeito. Nossa, mano. Eu já amassei o carro, mano. Ó. O que que caiu agora? O que que eu quebrei, mano? Pô, velho. Eu sou tão desastrado, mano. Eu não consigo ficar com o meu carro inteiro. Sabe, mano? Eu não sei, galera. Me dá uma dica aí. O que que eu faço, mano? Poxa vida, velho. Será que as coisas só dão errado pra mim? Eu... Eu não sei. Não sei dizer. Tirar o macaquinho daqui. Vem cá, filho. Deixar ele aqui mesmo, ó. Nossa, ficou chave, filho. Vamos dar um role... Pera aí. Já vou dar o rolezão aqui. Só quero ver se o nitrão tá... Com a pressão aberta, mano. Beleza. E é isso, galera. Vamos dar um peãozão agora, hein. Vamos lá. Dá um rolezão com esse carro, velho. Só que, mano, esse carro tá puxando muito pra esquerda, mano. Tem alguma coisa aqui errada, hein. Eu acho que foi quando eu joguei a roda, velho. Quebrou alguma coisa, mano. NA teste, velho. Olha lá, mano. Ah, velho. Eu quebrei alguma coisa, mano. Um carro novinho. Ah, mas eu vou testar mesmo assim. Eu não tô nem aí, filho. Olha isso. Eu tô virando tudo pra esquerda. Eu tô virando tudo pra esquerda e o carro tá puxando pra direita. Por que que tá torto desse jeito, velho? O que que eu quebrei, mano? Essa roda tá virando pra esquerda. Essa... Ah, velho. Na moral, mano. Essa daqui tá virando pra direita e a outra tá pra direita também. Já quebrei o carro, velho. Você acaba de tirar o carro novo do mecânico. E o carro novo já tá com defeito. Vamos embora, vai, mano. Olha isso. Eu tô virando tudo pra esquerda, mano. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, não, 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 não. É que por um cinto. Ué, fi, o que que você tá fazendo aqui? Eu caio no rio com o carro. Do nada, aparece um caminhão atrás de mim, ó. Mano. Esse jogo me odeia. Rapaziada. Tamo junto, então. Acho que esse foi o nosso teste. E se vocês quiserem mais vídeos aí, comente. Que eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto, galera. E é nóis. Tchau, tchau. Tchau. E aí